Fala, meus queridos! Tudo certo? Olha só, hoje a gente vai começar a falar dos cordados, o último filo animal. Então, presta atenção para a gente entender quem são os vertebrados. Vamos lá! Bem, pessoal, antes da gente começar a falar dos grupos de vertebrados, né? Assim, todo mundo tem ideia de quem são os vertebrados, a gente aprende muito bem. Até no ensino fundamental, os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Eu preciso explicar para vocês qual foi a origem desse filo, que é o filo dos cordados. Na verdade, todos os vertebrados estão dentro do filo dos cordados, Mas existem animais dentro do filo dos cordados que não são vertebrados. Ué, será que eu fui claro nisso agora? Enfim, vertebrado é aquele que tem vértebra. E aqui, a maior parte do filo cordata tem vértebra. Mas existem alguns aqui que não têm vértebra. Na verdade, eles mantêm uma estrutura chamada notocorda. E a notocorda é que dá o nome ao grupo, o grupo dos cordados. Então, o filo dos cordados é o filo daqueles que apresentam notocorda. E o que seria essa notocorda? Um bastão cartilaginoso que surge no dorso do animal, no estágio embrionário. E esse bastão cartilaginoso, ele é aquilo que vai dar origem à coluna vertebral. Só que nos animais mais rudimentares, mais primitivos, e alguns deles, se a gente tem exemplo até hoje, ainda vivem aí, eles não substituem a notocorda por coluna vertebral. Então, é isso que você tem que entender. Eu estou aqui com o meu embrião cordado. Na verdade, ele está mais num estágio de feto de um cordado. Poderia ser ele um lagarto, um rato, poderia até ser um ser humano, um peixe. Todos os cordados, eles apresentam num estágio embrionário, ou seja, num estágio de feto. Essas quatro características aqui, que são a notocorda, este bastão cartilaginoso que está no dorso do animal. Então, esse bastão aqui é que vai ser substituído, essa cartilagem vai sendo substituída, para ganhar uma ossificação, para virar as vértebras na história dos vertebrados. Agora, aqueles que não são vertebrados vão manter a notocorda durante toda a vida. Além disso, tubo nervoso dorsal, letra B. O tubo nervoso dorsal é, então, a medula espinhal, que será completamente revestida pelas vértebras e passará no meio dessas vértebras. Então, aqui é um ponto super importante que o embrião já tem e que todos os vertebrados cordados irão ter. Notocorda e tubo nervoso dorsal. As duas próximas são características que também aparecem, como as fendas faringianas. Se eu pegar um embrião cordado, ele tem fendas aqui na faringe. Essas fendas na faringe, no animal cordado marinho, elas vão se desenvolver para as branquias, para que ele possa fazer a respiração branquial. Agora, no animal cordado terrestre, essas fendas se fecham, então, você vai ter apenas os anéis da faringe aqui, que você consegue perceber, e se fecham, porque no animal terrestre você vai ter a respiração pulmonar. Então, não pode se dar o luxo do aremo pré pela narina e sair pelo pescoço, né? Então, na verdade, na respiração pulmonar, os animais pulmonados, eles vão, ao longo do desenvolvimento embrionário, fechar essa estrutura, ao passo que os animais branqueais vão desenvolver essa estrutura embrancas, né? Além disso, o padrão da cauda. A cauda pós-anal é a quarta e obrigatória característica de todo o cordado. Ah, mas professor, tem um monte de animais sem cauda. Eu não tenho cauda, na verdade, alguns primatas não têm cauda, né? Os sapos não têm cauda. Então, na verdade, quando o animal tem cauda na fase adulta, esse estágio de cauda pós-anal, ele se desenvolve. O último osso aqui é o cóccix, né? É o último osso vertebral, ele se desenvolve, dando origem à cauda do animal. Agora, nos animais não caudais, que não têm cauda na fase adulta, esse resquício de cauda diminui. Então, se eu pegar um embrião de um chimpanzé, de um orangutango, de um gorila ou de um homem, que são primatas sem cauda, esses embriões, eles têm uma cauda pós-anal. Só que durante a gestação, ela é regredida, ela some, né? Ao passo que se eu pegar um anfíbio, que eu estava falando agora há pouco, um sapo, é um animal que vai ter a cauda na fase juvenil, né? Sob a forma de um girino, e aos poucos essa cauda vai encolhendo, dando origem à metamorfose, dando origem ao fechamento da vida desse animal, que não vai ter mais cauda na fase adulta, né? Então, observem isso. Notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas parangianas e cauda pós-anal são as quatro características obrigatórias que um animal cordado precisa ter. Ele precisa ter essas quatro características durante a vida toda? Não. Na verdade, ele precisa ter em um momento da sua vida, não necessariamente a vida toda. Alguns vão ter durante a vida toda, outros vão ter apenas uma ou duas ao longo da vida toda, né? Por exemplo, se a gente pegar um ser humano, a única das quatro características que se mantém no humano adulto é o tubo nervoso dorsal, porque a cauda regride, as fendas parangianas somem, né? Se fecham, porque são os pulmonados, e a notocorda, ela origina as vértebras da coluna vertebral. Tá bom? Então a gente vai ter que olhar com carinho para cada animal para ver o que aconteceu com essas quatro características. Mas as quatro são obrigatórias em qualquer um dos cordados. Sendo assim, os cordados, eles ficam divididos em dois subfilos. A gente tem o subfilo dos protocordados, que está aqui, ó. Tá vendo essa linha do tempo aqui? Essa linha do tempo eu vou falar com vocês. Olha só. Deuterostomos, assunto da última aula aí, onde surgiu os animais deuterostomados, aqueles que lá no estágio de blástula, de blástula para a gástula, né? Na gastrulação, se forma o blastópolo. E esse blastópolo é o início de formação do tubo digestório. Quando se forma da boca para o fim, chama-se protostomados. Quando se forma do ânus para a boca, se chama deuterostomados. Então, aqui apareceu a característica de ser deuterostomado. Último grupo invertebrado dos equilodermos, as estrelas do mar que vocês viram nas aulas passadas. Tudo bem? Elas estão aqui. Ok. Aí, olha só o que acontece. Apareceu ali um item 1. Essa característica 1 aqui. O que seria essa característica 1? Olha só. Notocorda. Notocorda e todas as características que definem o cordado. Quer dizer que daqui para frente, todo mundo vai ser cordado. Beleza? Todo mundo. Só que esse primeiro grupo que sai aqui, ele corresponde ao subfilo. Ó, filo dos cordados, subfilo dos protocordados. São os cefalocordados e irocordados. São dois bichinhos muito raros, primitivos. O anfioxo é um cefalocordado e a acídia é um nurocordado. Esses dois animais primitivos, mas que ainda vivem, que ainda existem, eles são chamados de protocordados porque neles, essas quatro características aqui se mantêm durante toda a vida. Nenhuma delas é perdida, nenhuma delas some, nenhuma delas vira outra coisa. Agora, daqui para frente, olha só. Aqui vai surgir, daqui para frente, o subfilo vertebrata. Por que subfilo vertebrata, professor? Porque, olha só, daqui para cima, em todos os animais, a notocorda será substituída por ossificação verdadeira, por vértebras. Então, eu tenho dois subfilos no filo cordata. O subfilo protocordata e o vertebrata. O vertebrata, onde a notocorda é substituída em vértebras, ele será composto de uma série de animais. Entre eles, primeiramente, os peixes sem mandíbula. Peixes sem mandíbula nós vamos tratar nas nossas aulas. Quem são os peixes sem mandíbula? As lampreias, peixes bruxas, feiticeiras. São animais ectoparasitas. Aí vai aparecer a mandíbula e teremos os condrites, que são quem? Os peixes cartilaginosos, como o tubarão. Anda mais um pouquinho. O peixe cartilaginoso, após um período de evolução, tem o peixe ósseo. O peixe ósseo, ele já tem espinhas ósseas, de verdade, né? E esse aqui é o grupo ósseo dos actinopterígeos. Actinopterígeos são os peixes que têm nadadeiras raiadas. Gente, presta atenção numa coisa aqui. Pode ser que esteja acontecendo uma confusão na tua cabeça. Mas eu vou detalhar isso melhor nos slides. Porque aqui existem uma série de peixes. Peixe não é um grupo só, não. Primeiro você tem peixe sem mandíbula. Surge a mandíbula, mas o osso é cartilaginoso. Então o peixe cartilaginoso. Surge o osso de cálcio. O osso duro é osteícte. Só que a nadadeira dele é essa nadadeira fininha. Uma nadadeira disposta em raios. Após isso, surgem os peixes ósseos com nadadeiras musculares rígidas. Olha só. E são essas nadadeiras rígidas musculares que dão origem aos primeiros tetrápodes. Então aqui eu tenho três pulmão. Porque o primeiro animal pulmonado é um peixe. Peixe pulmonado. Pirambóia amazônica. Bagre africano. O peixe batata, mudfish. Que é um peixe que vive na lama. Enfim. E aqui no quarto, surgimento dos tetrápodes de verdade. Então do quarto pra cima, todo mundo tem quatro patas. Umfíbios primeiro, depois répteis, aves e mamíferos. Correto? Então a gente fica com essa linha do tempo que eu vou continuar a explicação depois. Nós temos no mínimo um, dois, três, quatro, cinco grupos de peixes. Os peixes sem mandíbula, aguinatos. Os peixes com mandíbula, mas cartilaginosos, com drictis. Os peixes ósseos, com nadadeiras raiadas, osteites, actinopterígios. Os peixes ósseos, com nadadeiras musculares. E os peixes pulmonados. Cinco grupos de peixes. É até por estar com essa situação toda sistematizada aqui pra vocês, complexa. Que ó, não mostrei no início da aula, mas está aqui o nosso referencial, que é a vida dos vertebrados. Na verdade, no primeiro, primeiras aulas de invertebrados, eu trouxe aqui o livrão, né? Que era o livrão dos invertebrados, a zoologia dos invertebrados do livro que eu tinha trazido aqui. Agora eu trouxe o polvo. O polvo é a vida dos vertebrados. Então aqui a gente tem tudo sobre peixe, tudo sobre anfíbio, réptil, ave e mamífero. Na verdade, na capa dele, ó, a gente tem dois peixes actinopterígios. Esse daqui, ó. Osteictis actinopterígios. E fala até aqui, ó. O macho do peixe mandarim luta por territórios sobre o topo dos recifes de coral de águas rasas do estreito de Lembe, das ilhas célebres da Indonésia. Esses locais são favoráveis para as fêmeas desovarem. E os machos que controlam esses territórios desejáveis aumentam suas chances de reproduzir. É interessante, né? Porque ele fala somente do animal que está na capa. Tu imagina de tudo que está dentro. Mas a gente vai lá, né? Tem muitos trechos aqui que eu vou recorrer para falar com vocês. E a gente vai continuando a nossa aula aí. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Vou fechar essa videoaula aqui apenas na introdução dos cordados. E já, já, depois eu venho com os peixes. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem bem aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.